Doze empresas de Pato Branco montaram seus estandes para mostrar seus produtos e serviços para acadêmicos e comunidade externa. Empresas parceiras do evento Gestão na Prática, um projeto de extensão universitária. O coral da UTF-PR se apresentou para uma plateia que lotou o anfiteatro. Depois das falas dos representantes da universidade, a professora universitária e palestrante sobre gestão de empresa e liderança, Hermine Luisa Schreiner, falou sobre como ampliar conhecimento para a sustentabilidade da carreira. A busca permanente por conhecimento é um dos segredos. Nesse momento, quais as competências que eu preciso intensificar o grau de conhecimento? No que eu sou bom, no que eu me destaco e quais são os meus gaps? E ter humildade também de entender. Eu tenho muitos anos já, tenho mais de 30 anos aí de gestora de pessoas, mas eu, cada evento que eu vou, cada iniciativa inovadora que eu participo, eu percebo muitos gaps, muitas oportunidades que, apesar já da minha experiência, eu preciso melhorar. Para a especialista, todas as ações da empresa importam, mas gestão de pessoa é a base do sucesso. Todas as áreas de gestão, gestão da inovação, gestão da tecnologia, gestão do conhecimento, são áreas fundamentais para o profissional ter uma performance diferenciada no mercado. Mas eu vejo assim que a gestão de pessoas, ela é a essência para todas as outras gestões. O profissional, ele pode atuar na área que ele buscou a sua formação, mas ele não vai se dar ao luxo de não fazer gestão de pessoas. Em qualquer área, para ele conseguir fazer uma gestão diferenciada, ele vai necessariamente passar pelo viés de gerir bem as suas pessoas. O evento foi criado justamente para possibilitar experiências práticas ainda no período de formação. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com bastante conhecimento teórico, enfim, a prática instrumental que nós aprendemos durante a nossa formação. Mas realmente essa vivência do dia a dia, algumas competências realmente de socialização, de habilidades, a gente precisa desenvolver já inserido no mercado. Então a gente realmente traz o evento hoje para ajudar o pessoal nesse processo. E aí E aí